Tudo bom, pessoal? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que a gente tocou numa... onde eu fiz duas palestras muito legais, por sinal, muito legais mesmo. E numa delas a gente tocou no assunto, uma pessoa perguntou se ainda valia a pena se mudar para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Bom, eu vou tentar conversar com vocês aqui, eu vou dar a minha opinião pessoal. Quem conhece, quem me conhece, conhece aqui no meu trabalho, aqui no canal, sabe que eu tenho que ser muito transparente, às vezes até muito frio e direto. E justamente porque eu acho que quando você cria expectativa nas pessoas, você traz para si a responsabilidade dessa expectativa que você criou. Então, eu busco manter sempre o pé no chão e eu busco sempre ser muito transparente, às vezes, falando o que as pessoas não querem escutar, porque isso é o que vai manter o pé dela no chão e vai fazer com que ela tenha uma estabilidade emocional e também processual mais bacana para poder ter algumas decisões que realmente são importantes. Bom, se nós pensarmos aí na questão do sonho americano, se você for pensar nessa questão de ah, eu vou para os Estados Unidos, vou enriquecer, vou ficar milionário, vou ganhar milhões de dólares, vou ajudar a minha família no Brasil, vou comprar vários imóveis no Brasil, vou me aposentar com uma renda muito alta. Não, não. Isso não existe mais. Esse sonho americano que foi construído lá atrás, décadas atrás, e eu particularmente não acredito nele. Eu acredito em acordar cedo todos os dias, trabalhar duro todos os dias. Eu não tenho tempo para... Eu até brinco isso com muitas pessoas, até amigos meus, que às vezes me chamam para ir jantar, alguma coisa, eu acabo não tendo tempo para ir e eu falo para eles. Eu, dentro das minhas atribuições do dia e eu tenho tudo programadinho o que eu vou fazer, eu tento delimitar o tempo que eu tenho para cada coisa. Eu não tenho tempo para ter dor de cabeça, não tenho tempo para ter torcicola. Hoje eu estou com um pouquinho de torcicola, que eu acordei super cedo hoje, levantei muito rápido, hoje tem uma torcida no pescoço, estou com um pouquinho de torcicola hoje. Mas eu não tenho tempo para isso, porque infelizmente, ou felizmente, eu sou muito grato a Deus a isso, meu dia é lotado, tem um monte de coisas para fazer e mesmo nos dias que eu estou mais tranquilo, eu sempre exergo um tempo aí para ler, estudar, me interar, falei isso ontem também na palestra que a gente fez, o advogado que não se intera, ele que não se atualiza, ele que não continua lendo todos os dias e o tempo todo, ele vai perder o fio da meada e em algum momento ele vai ficar para trás e vai falar besteira. Eu tive, semana passada, eu vi uma entrevista com um advogado onde ele mencionou uma determinada situação que ele falou assim, olha, isso aqui não dá para fazer. E ele falou agora. E eu falei, não, isso dá para fazer porque a legislação permitiu que isso fosse feito há seis meses atrás. ele não consegue fazer porque ele está desatualizado, ele não leu a legislação nova, mas não quer dizer que a coisa não é possível de ser feita. Então, por isso é muito importante você sempre estar lendo, você sempre estar atualizado, você sempre estar por dentro do que está acontecendo. E quando você muda para os Estados Unidos, independentemente da sua área de atuação, é muito importante que você se mantenha atualizado, que você se mantenha sempre dentro daquilo que o seu mercado vai exigir, seja ele qual for. Se você fizer martelinho de ouro, por exemplo, e você não estiver por dentro das novas técnicas, vai ter alguém que vai oferecer uma técnica mais eficiente, com resultado melhor, e você vai acabar perdendo o mercado. Se você trabalha na construção civil, você vai ter que ter ali o know-how para fazer aquilo para o seu cliente, do jeito que ele precisa, e não sempre o mesmo buy the company. Entendeu? Então, assim, eu particularmente acredito que se você pensa em vir para os Estados Unidos e acha que você vai ter nos Estados Unidos a mesma atuação profissional, com a mesma capacidade, com o mesmo timing que você teria no Brasil, não. Não é esse o nosso cílio, e eu acho que não é para você. Aqui é para pessoas que realmente estão dispostas a cortar na carne. E quando eu falo cortar na carne, eu estou falando realmente na questão de rompimento, às vezes familiar, você não vai poder pegar um carro no final de semana e visitar a sua família, como você faz hoje no Brasil. Ah, mas eu moro em uma outra cidade, eu vejo a minha família uma vez por mês. Ok, aqui você não vai estar em uma outra cidade, você vai estar em um outro país. E quando você está em um outro país, é um pouco mais complexo que você vai ter que pegar avião, vai ter que pegar bagagem, arrumar mala, desarrumar mala, depois chegar e ir para um hotel ou para a casa de alguém, aí você vai ter que voltar, pegar avião de novo, desarrumar mala de novo. É um desconforto. E se você tem, por exemplo, filhos, ou se você tem algum tipo de bichinho de estimação, cachorro, o que for, você vai ter que cuidar disso. Então, assim, acaba sendo, sim, um distanciamento e algumas pessoas sentem muito essa questão emocional. Então, hoje, principalmente na atual situação em que nós temos aí alguns delays em ajustes de status, mudança de status, o que for, a pessoa não vai poder sair. O trabalho aqui nos Estados Unidos tem essa questão de legislação trabalhista que nem tem no Brasil. Então, você vai achar que você, ah, eu vou ter direito a férias, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, abono, e depois eu vou entrar com uma ação trabalhista. Não vai ter isso aqui. Você vai ser contratado para fazer um trabalho, você vai fazer aquele trabalho, vai receber o seu dinheiro, e tchau e bênção. Acabou. Tá? Esse é o relacionamento que você vai ter aqui com o seu empregador. Então, não espere que você vai ter os benefícios trabalhistas ou, ah, meus direitos, eu tenho direito a isso aqui. Não vai ter isso aí. E final de semana aqui é luxo. Então, você vai trabalhar de segunda a segunda, sim. Você, muitas vezes, vai ter dois, três empregos para poder manter um padrão bom de vida. Mas você vai ter esse padrão de vida. Você vai ter uma qualidade de vida, um reconhecimento, principalmente financeiro, que você não vai ver no Brasil e, dificilmente, você vai ver em algum outro país do mundo. Tem algumas pessoas que falam, não, eu quero o suficiente para eu subsistir, eu quero uma vida mais tranquila, eu quero uma vida mais... não tenho grandes ambições, o que eu ganhar está bom, não estou preocupado com a aposentadoria e vou fazer meu trabalho ali tranquilo. Na Europa, né? Não sei se a sua mentalidade for essa, Europa é melhor para você do que Estados Unidos. Estados Unidos é muito pegada, é muito giro, é muita pressão, é muita atividade, é muita cobrança, é muito trabalho mesmo. E as pessoas, às vezes, falam, poxa, vale a pena realmente tudo isso, depende de você, foi a minha opção, eu não me arrependo das decisões que eu tomei há muitos anos atrás, não acho que meu filho foi em momento algum um peso, um desafio a mais, pelo contrário, a gente sempre fez tudo absolutamente junto. Essa viagem, inclusive, para Dallas, eu resolvi vir num carro e pedi por lá, foi lá no outro carro, justamente porque eu queria que ele tivesse uma experiência de ele dirigir, ele já dirigiu em estrada várias vezes, inclusive, mas nunca num espaço tão longo assim. Então, eu botei ele na minha frente e falei, vai, vai, eu vou te acompanhando, vou seguindo você, e nós vamos fazer uma viagem, são três horas e pouco até de Houston, até Dallas, e bacana, e vou deixar ele andar em Dallas lá com o carro, porque eu quero que ele também se acostume com outro trânsito, então, são experiências que eu vou criando nele, vou criando oportunidades para ele ter essa experiência, e não me arrependo dessas escolhas que eu fiz na minha vida, de trazê-lo para cá tão pequeno e dar essa oportunidade para ele. Não foi moleza, também não posso dizer para vocês que foi impossível, porque graças a Deus eu superei, e sempre estive sozinho nessa luta aí, principalmente nessa questão de cuidar do Rafa, então, não me arrependo disso, não tenho isso como uma dificuldade na minha vida, pelo contrário, eu aprendi bastante e acho que é uma oportunidade, uma porta que eu abri para ele e daí para frente ele vai fazer as escolhas dele. Então, se vir para os Estados Unidos for algo que fizer sentido para você, e sentido que eu falo, sentido no coração mesmo, bacana, top, segue em frente, conversa com um advogado de imigração, coloque a sua situação, eu falo sempre isso para as pessoas, se você optar por conversar comigo, vem um copo vazio, não traz um copo cheio, não traz a sua cabeça com ideias formadas, porque muitas vezes a informação que você vai me dar vai trazer para mim alguns dados que podem trazer caminhos melhores para você. E muitas vezes, como eu falei para vocês no conversão, você conversa, vocês assistem vídeos de um, dois, três, quatro, cinco pessoas, não quer dizer que aquele é o melhor caminho para você, você pode achar que aquele é o melhor caminho para você, mas só conversando realmente com um advogado, ele vai saber dizer para você qual é realmente o melhor caminho, talvez o melhor custo-benefício, talvez o processo menos custoso, o mais rápido, ou o mais longo com o melhor resultado, ele vai saber direcionar isso para você e cabe a você depois tomar essa decisão, certo? Mas, na minha opinião, sim, eu ainda acho que os Estados Unidos são o melhor país do mundo para quem quer ter uma vida diferente daquela que você tem no Brasil, com segurança e principalmente na questão de trabalho, valorização do trabalho, que infelizmente a gente não vê no Brasil. Eu acho que países como China, Paquistão, Brasil, a gente vê as pessoas valorizando muito a questão do salário baixo, ela não valoriza o profissional, ela valoriza o salário baixo. Se o salário for baixo, dá para a gente pagar bacana, dá para a gente ter duas, três empregadas em casa, se aquele salário é suficiente para sustentar ela e a família dela, bom, isso é um problema dela, então, essa é a mentalidade que eu particularmente não concordo muito e é o que faz muitas vezes países de terceiro mundo continuarem sendo países de terceiro mundo. Mas, enfim, se você valoriza, se você quer a valorização e você não se importa de ter que trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia, se esse é o seu objetivo, se esta é a sua pegada, com certeza absoluta, nos Estados Unidos vale a pena e você vai acabar tendo aí um caminho muito bacana para seguir. Se não for, busca outro país porque você vai ser muito cobrado, você vai ser muito exigido e nem todos vão se adaptar a essa pegada muito dinâmica do mercado americano. Certo? Fiquem com Deus, deixe aqui embaixo, se você mora aqui nos Estados Unidos, deixe aqui embaixo a sua opinião sobre isso, com certeza vai somar muito para as pessoas se você concorda com isso, se você não concorda com isso, deixa aqui, a sua experiência com certeza vai acabar somando muito para as pessoas e vai acabar fazendo com que as pessoas acabem tendo uma visão um pouco melhor de como as coisas realmente funcionam aqui. E se você está na Europa, escreve aqui também o que vai ser legal para as pessoas saberem como é o mercado aí, como é essa questão de trabalho como é essa estrutura que muitas vezes as pessoas não são. Grande abraço, fiquem com Deus.